Quando eu consegui pegar a seleção gaúcha, me abriu portas para a seleção brasileira de base. E eles me indicaram para a seleção brasileira de base como levantador, sendo que eu nunca tinha sido levantador. Então eu não tinha ideia nenhuma de como fazer aquela função. Quando eu cheguei na seleção sub-18, só que eu tinha 16 anos, então eu sabia que eu não tinha experiência nenhuma naquela posição, só que eu queria achar uma forma de conseguir ficar nela, né? E a única forma que eu poderia ficar ia ser treinando, treinando mais do que os outros. Muita gente não sabe que eu ia lá e ficava treinando, assim, acabava o treino. Eu chamava quem já foi para a Saquarema e conhece o pessoal que trabalha lá, eu chamava, pedia para me ajudar a catar a bola. Eu ficava treinando com a luz apagada lá. Era o único jeito que eu sabia que eu poderia ficar numa geração mais velha do que eu. Numa posição que não era minha, ia ser me dedicando e treinando mais que os outros.